Fala mulheres que amam perfume, tudo bem com vocês? Francis aqui do canal Satifrags, não esquece de inscrever no canal e dar o joinha, é muito importante para a gente crescer. Vocês lembram que eu prometi? Sempre que possível vou fazer uma resenha de perfumes femininos. Isso é muito interessante, você pegar uma visão do público masculino em relação às fragrâncias femininas. E as mulheres como são tão vaidosas e se cuidam tanto, elas merecem o devido respeito. Então vamos fazer um monte de resenha aqui feminina, se Deus quiser. Bora conhecer o perfume de hoje? Está aqui na minha mão, L'Avié Stibeli, de 100ml, ou de Parfum, da Casa Lancome. Um perfume que vende demais. Como o Amelion vende para o público masculino, o L'Avié vende para o público feminino. Então, querendo ou não, esse perfume tem muitos adeptos e adeptas, homens que gostam de sentir mulheres, mulheres que gostam de usar. E tem mulheres também que criticam, porque ele é um perfume na pegada gourmet, gourmand, perfume mais adoscado. E eu vou passar agora as notas olfativas. No topo, groselha preta e pera. No coração, íris, jasmin e flor de laranjeira. Na base, pralinê, baunilha, patchouli e fava tonka. Olha aqui, pessoal, que apresentação maravilhosa. É um clássico francês. Apresentação, o laço no pescoço, de uma mulher requintada, chique. Agora a gente vai aplicar ele na mão para conhecer melhor. Uma curiosidade, pessoal. Como ele tem uma pegada de gourmand, ele tem um Ester Egger aqui no vidro. Que se você virar ele de cabeça para baixo, ele simula um dente. Como a pessoa quer te morder. Como ele tem a pegada gourmand, um perfume palatável, como eu falei nos outros vídeos. Um perfume que dá lembranças de paladar, de gosto, de sabor. Então, os perfumistas, os designers que fizeram o vidro, tiveram essa ideia brilhante de fazer esse Ester Egger aqui. De um dente no perfume, no vidro, no frasco. Muito interessante. Esse lacinho aqui, que é um clássico, né? É bem feminino. E vamos pegar a saída dele para a gente comentar? Olha, pessoal. Aqui, ó. Na saída, você sente bem frutado. A saída dele é bem frutada. A pera já vem aqui. Por enquanto é só a pera. Já sinto um pouquinho da groselha preta bem no fundo. Predomina, mas a pera aqui no início é bem forte. É bem frutado. De início é bem frutado. Agora já vai esperar um pouquinho secar. Já vou dar um tempinho no vídeo aqui. Agora que deu uma secada, vem um toque gourmand. Vem aqui o pralinê. Esse aqui é protagonista. Está vindo aqui bem doce, bem gostoso, bem gourmand, bem palatável. Como eu disse, pessoal. Dá aquele cheirinho delicioso. É viciante, é narcótico. Você fica... E eu gosto de perfume nessa pegada de gourmand, né? Igual eu fiz resenha recentemente lá do Vanille Bourbon, né? Da Condé Parfums. Tem uma pegada de baunilha com ameixa. A baunilha vem aqui bem forte junto com o pralinê. Mas tem aqui também, pessoal, o patchouli. O patchouli aqui é bem trabalhado. E ele dá um certo equilíbrio na fragrância. E ele que, na minha opinião, é que faz ela projetar tanto. O patchouli aqui, você sente ele bem forte. Junto com essas notas doces, com essa baunilha adocicada. Essa fava tonka que ajuda a fazer esse combo de doçura. Uma construção deliciosa. Aqui também, pessoal, eu sinto um pouquinho de flor de laranjeira. Se você sentir bem no fundinho, ela vem aqui. Mas é bem no fundo. E se você cheirar ele à distância, essas notas adocicadas predominam. Junto com o patchouli. É muito gostoso, pessoal. É um perfume que eu adoro sentir a minha esposa. Não é à toa que eu presenteei ela. E mulheres, vamos falar agora de ocasião, idade. Eu acho que qualquer idade, qualquer ocasião. Lógico, acima dos 16, 15 anos. Eu tenho uma filha e vou deixar ela sair só depois dos 16 anos. O pai aqui foi custoso. Agora está com medo de pagar a língua. Mas esse perfume aqui, ela tem de todas as idades. Só que eu tenho uma ressalva para fazer dele. Perfumes com essa pegada mais adocicada, gourmand. Isso é opinião minha, tá, pessoal? Eu acho que são perfumes mais noturnos, mais amenos, climas. Vamos falar assim, você está em um ambiente climatizado, igual eu falo, um ar-condicionado. Pese que seja em uma balada, elas têm um ar-condicionado. Seja em lugar ventilado, às vezes é mais aberto. O que esses perfumistas fizeram aqui foi uma obra de arte. Ela é uma criação de 2012. Não sei se eu considerei isso aqui, né? Eu não passei para vocês. Os três perfumistas são conhecidíssimos. Anne Flippo, Dominique Ropion, Olivier Puget. São pessoas formidáveis na perfumaria. Se você começar a estudar de perfumista, de perfumaria, e ver as fragrâncias que esses perfumistas assinam, vocês vão ficar deslumbrados. Tem cada pérola, cada preciosidade na perfumaria que eles assinam. Então, eu que costumo estudar muito perfumaria, ver muito perfumaria, tem uma curiosidade de Anne Flippo, quando ela faz suas fragrâncias, ela diz que no dia que ela vai desenvolver, que demora meses, tá, pessoal? Mas a construção, a ideia olfativa de criar a fragrância, a pegada dela, ela desenvolve num dia, ela acorda bem cedo, ela descansa a mente, vai sentir as notas separadas, as notas naturais, de cada essência que ela quer programar para fazer a fragrância. Depois ela almoça, dorme, descansa e acorda, tipo, umas duas horas da tarde. Aí ela vai, medita durante uma hora e vai criar a fragrância desejada ou imaginada. Então, você imagina, uma coisa artística, poética, espiritual. A fragrância é isso. O La Vie Est Belle tem essa pegada, pessoal. Mesmo sendo um perfume gourmand, doce, vamos considerar um perfume baladeiro, um encontro de uma mulher resolvida, que aqui é uma mulher decidida, a mulher que tem que usar o La Vie Est Belle, é uma mulher que quer chamar atenção, que quer ser reconhecida, que é um perfume fixa, projeta bem, tem um desempenho excelente, pessoal. É um perfume feminino com bastante presença, por isso que vende muito. É igual o Brinquedo One Million, a pegada é a mesma, que é um perfume de performance, perfume que você vai passar e vai ser notado. No teste que eu perdi a minha esposa, que ela fez, que eu pedi a ela para fazer, para mim é complicado passar um perfume feminino gourmand para fazer o teste. Ela disse que ele projetou no trabalho dela lá, que eu perdi para os colegas de trabalho, ela é professora, disse que projetou ali, pelo que ela foi perguntando, umas duas horas, duas horas e meia, e ela usou de dia, porque teve que fazer o teste de dia, né, pessoal? Falei para não usar, mas teve que usar para me ajudar aqui no teste. E de fixação, igual ela trabalhou o dia todo, chegou aqui, ainda estava um resquício. Então ele é nove horas, oito horas de fixação ali, tem uma performance excelente pelo que está construído aqui no perfume. É igual eu falei com vocês, pessoal, estou me aventurando aqui na perfumaria, na perfumaria feminina também, porque a perfumaria feminina eu acho bem complexa, o meu olfato, porque, igual eu falei, a gente sente de uma forma genérica o homem, né? Ela está cheirosa, ela está bonita. A mulher, quando a pessoa está solteira, está ali na pista, ela vai ter essa imaginação. Mas depois que a gente começa a resenhar de uma forma mais técnica, é mais complicado, porque são notas na perfumaria feminina bem distintas da masculina, né? Espero que vocês tenham gostado do La Vie Est Belle. Tentei expressar o que eu entendi da fragrância, eu sei que tem mulheres que resenham essa fragrância com exímio qualidade e eu admiro as mulheres, porque quem melhora as que elas para avaliar, né? Mas é um projeto que eu estou aqui, é para abrangir todo mundo, que eu acho que o importante é isso, você incluir todo mundo, todo gênero, todo segmento, seja até criança, também não vamos fazer perfume infantil, é importantíssimo. Porque perfume não tem isso, né, pessoal? Não tem segmento. O segmento quem faz é a gente. Um abraço para vocês e até um próximo vídeo perfumado.